Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, que todos os dias está aqui trazendo uma palavra de bem-aventuranças para a sua vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de felicidade, para você fortalecer a sua vida, o seu lar, o propósito da vida que Cristo tem para nós, propostas de felicidades. Temos que fazer uma reflexão nos nossos dias, na nossa vida, como estamos vivendo com a presença de Deus nas nossas vidas. Eu peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu querido ouvinte, que está neste momento ouvindo este vídeo, que não saia daí, fique aí até o fim e receba bênçãos na sua casa, bênçãos para você, para sua família. É o programa Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando com seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, trazendo esta palavra para você, os ensinamentos que Cristo nos ensinou para vivermos melhor, ensinamentos para uma boa vida, uma vida repleta de felicidade. Teríamos problemas? Sim, mas Cristo, o nosso general é Cristo, ele vai à frente de todas as lutas, tem lutas que você não precisa lutar, porque Deus, ele diz em sua palavra que ele pelejará por vós. Os ensinamentos bíblicos nos ajudam a encontrar a alegria que precisamos para viver bem, uma palavra bonita, poderosa, que está presente em nossa vida, é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra que nos anima a seguirmos em frente, seguindo os mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso único Deus. Que palavra bonita, porque Jesus é o nosso único Deus, aquele que nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, mas a palavra com sabedoria, com ensinamento, para que você tenha mais fé e perseverança na sua vida, porque nos fins dos tempos, a palavra de Deus nos diz que muitos se esfriariam e até abandonariam o Evangelho. Você abandonando o Evangelho, você está abandonando a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Para que eles não façam mais parte da sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, não faça isso, não deixe sua fé morrer. Tenha fé, continue, porque o nosso Senhor, Ele é vencedor em todas as etapas. Ele venceu e vence todas as lutas na sua vida. Estamos com problemas difíceis, por isso nós vamos abandonar a Deus. Não faça isso, as lutas vêm. Nós temos que estar nos preparados para lutar essas lutas difíceis. Eu sei que são difíceis, mas imagina você sozinho. Quem é você para lutar contra as potestades do mal, contra coisas espirituais, coisas invisíveis. Você não consegue só com Deus, só você dobrando os joelhos, orando a Deus, pedindo proteção. Nenhum mal te atingirá, a prada nenhuma chegará à tua casa. Salmo 91 nos diz, versículo 10, para que nós possamos estar fortes, fortes na presença de Deus. Nós não somos nada, meu amado irmão, minha amada irmã. Sem Jesus, pior ainda, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. O único Deus que é digno de adoração, louvor, glorificação, é só o nosso Deus. O único Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Deus, eu sou o que Ele disse. Moisés perguntou, quem tu és? Ele diz, eu sou, diga que eu sou. E Ele é o nosso Deus, o alfa, o ômega, o início, o princípio e o fim. É nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas vão por outro barco, não aquele barco que Jesus estava, que acalmou a tempestade. Tem poder para acalmar o vento, as tempestades. Ele tem todo o poder em suas mãos, porque foi Deus que deu esse poder para Jesus Cristo. O seu filho, o seu único filho, o unigênito do Pai. E Deus deu este poder para ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Foi o poder que Jesus Cristo recebeu. E Ele, o Senhor é misericordioso que nós, outrora, pecadores somos. Pecadores sim, mas o Senhor Jesus Cristo falou, eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Tantas coisas o Senhor Jesus Cristo colocou em nossas mãos. E nós não estamos fazendo nada, nada, absolutamente nada. Mas quando chegar o nosso momento de prestarmos contas a Deus, nós estaremos lá sim para prestar contas e falar, Senhor, eu fiz isso, isso, isso e isso. Meu Deus, quantas almas ganhastes para Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos todas as condições, mas não é nossa, não brota de nós, do nosso coração. Não, não brota, é de Cristo. É Jesus Cristo que nos dá a condição de até de falarmos a palavra dEle através do Espírito Santo de Deus que nos unge e nos capacita a falarmos de Deus, falarmos de Jesus Cristo e do próprio Espírito Santo que hoje está conosco. O Senhor Jesus, Ele enviou o Consolador para estarmos conosco. Nós temos a presença do Espírito Santo à medida que você dobra o seu joelho no seu quarto mesmo. Conforme diz a palavra do Senhor, entra no teu quarto, feche a porta e em secreto, não precisa ser fariseu, orar para todo mundo ver, não precisa jejuar e ficar com a cara batida para que o povo possa ver que você está jejuando. Não faça isso, você não é fariseu, mas outra hora em secreto, dobre os teus joelhos, jejue, entre na presença de Deus, esteja vigilante, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje é momento de sermos vigilantes, vigiai, para que não entreis em tentação, para que você não fique fraco, para que você não abandone a fé, para que você perca o seu crédito, é o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, Ele faz tudo para que você comece a desanimar o Evangelho. Nós, no momento, até não estamos podendo até ir para a igreja. Chegamos a esse tempo. Imagina, chegamos ao tempo de que não podemos mais ir para a igreja. Eu estava fazendo, conversando ontem, fazendo um programa, um programa nosso diário aqui, e eu li umas passagens da Bíblia que nos dizem de tudo o que está acontecendo agora nos nossos dias, momentos de que nós fazermos uma reflexão em nossa vida. Eu estava explicando que nós, no momento, estamos... Quem imaginaria que agora, em 2020, o ano passado, aconteceria tudo isso, né? Mas, em 1320, o povo, o povo de Deus, o povo que não quer saber de Deus, todos, todos que estão no globo terrestre, passaram, né? Às vezes, um país, uma cidade, quando eles correm, seguram a cidade, já fecha tudo ali, mas, aconteceu em 1320, a peste bubônica, mais 100 anos, 1420, a peste negra, 1520, olha, todo 20, império asteca, muitas coisas no império asteca aconteceu. Em 1620, o surto de moléstia contra os passageiros de um navio My Flower, e também em 1720, a praga de Marcela, Marcélia, em 1820, a epidemia de cólera, em 1920, a gripe espanhola, em 2020, o coronavírus, você não acha que é muita coincidência? Isso tudo está nos escritos, todos os escritos das gerações, está tudo aí. Então, como eu estava falando no programa ontem, eu falava dos livros, né, que dizem, livros já antigos, no Antigo Testamento, que falam das coisas que já estavam para acontecer em nossos tempos, né? E nós, às vezes, nós paramos e falamos, mas como pode, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus se renova a cada dia, e nós, coisas que aconteceram no Antigo Testamento, no livro de Levítico, Êxodos, Jeremias, às vezes, no livro de Isaías, Apocalipse, Daniel, todas essas coisas, esses livros já nos dizem tudo o que poderia acontecer em nosso futuro. As pessoas que têm a palavra de Deus nas suas mãos, e leem, oram, e estão sempre em comunhão com Deus, em contato, é uma pessoa fiel, ela, com certeza, Deus revela no coração, porque Deus não pega ninguém de surpresa, não, revela no seu coração, e você, com certeza, vai se preparar, vai se proteger. Deus, ele acontece as coisas, Deus fala, vai acontecer e deixa você preparado para você se proteger. lembra do anjo da morte, quando passava, que foi, Deus ordenou o povo que matasse o cordeiro, que era muito perto da Páscoa, a primeira, praticamente a primeira Páscoa, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e vocês serão livres do anjo da morte. Hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos protege de todo o mal. O sangue de Jesus Cristo repreende toda essa Covid, esse mal, esse mal do inferno que está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra para você, meu amado, aumentar sua fé, acreditar, creia, confie em Deus, porque o Senhor nosso Deus é quem nos protege. Não é máscara, álcool gel, distanciamento, não é isso que te protege. Quem te protege é Deus, Deus te protege. Temos que usar isso? Sim, vamos usar. Nos protege? Sim, ajuda também. Mas, em primeiro lugar, você tem que estar em contato com Deus, a proteção vem de Deus, as coisas vêm acontecendo, mas nós precisamos de Deus na nossa vida. Então, como eu falava na palavra de ontem, aqui foi uma reflexão diária de sua vida, do que estava acontecendo, baseada no livro de Jeremias, que já falava, Jeremias 16, 4, que falava sobre casamentos, agora, naquele tempo, já profetizava para agora, casamento sem celebrações, quarentena, máscara, já falavam, êxodo 30, 18, 21, e Levítico 13, 4, 5 e 46. Eu vou colocar até uma foto do programa de ontem, neste programa, para você ver, mas eu quero, no momento, assim, eu quero mesmo pegar a palavra para você entender que é tudo profetizado, está tudo na palavra de Deus, como é gostoso, como é bom você poder falar de Cristo, das coisas que Jesus faz em sua vida. Você tem dúvidas sobre a vida de Jesus Cristo, tudo o que Ele fez? A palavra de Deus é verdade. Queremos, eu quero te ajudar a falar com você que você tem o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Eu gostaria que você falasse isso. Essa palavra é para você que não conhece ao Senhor Jesus Cristo, às vezes, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele não voltará antes de todos conhecerem a Ele, a palavra dEle, pregar o Evangelho a toda criatura, quando todos forem evangelizados, aí vem o livre-arbítrio, quem quiser aceitar, que aceite, quem não quiser, não aceita. O justiça, quem vai julgar, é o Supremo Juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu tudo. No livro do Apocalipse, Ele venceu, Ele abriu os selos, Ele é poderoso, Deus deu todo o poder para Ele, porque Ele venceu, e Ele continua vencendo todos os obstáculos da sua vida, e Ele te ajuda, meu amado irmão, minha amada irmã, você conhecer, saber quem é Jesus, o que Ele fez, por você, por cada um de nós, eu só vou dar uma pincelada para você. Ele morreu numa cruz, num madeiro, uma das piores mortes que tinha naquele tempo, vergonhosamente, humilharam o Filho de Deus, mas Ele se humilhou, Ele deu sua vida, sabe por quem? Por mim, e por você. É, Ele fez isso, deu sua vida, por cada um de nós. Jesus é maravilhoso, é poderoso, a esposa de Cristo, é a igreja. Oh Deus maravilhoso, a igreja é a esposa de Cristo, onde Ele disse, eu vou para o Pai, e voltarei para buscar vocês, e se eu for, eu vou preparar lugar, imagina gente, imagina Jesus Cristo, em seu trono no céu, preparando lugar, para todos nós, todos que aceitarmos, dobrarmos os joelhos, obedecer as suas leis, obedecer os seus mandamentos, você acha que é difícil fazer isso? É sim, é difícil, mas quando você, abre os seus olhos para o mundo, quando você abre os seus olhos para o mundo, que jaz no maligno, que te oferece, muitas coisas, que você, os seus olhos brilham, com aquelas tranqueiras, que o mundo oferece para você, que o inimigo de Deus oferece para você, e desvia a sua visão, do reino de Deus, de Jesus Cristo, até do próprio Deus, e do Espírito Santo, você fica, a mercê, não sabe o que escolhe, você fica, com dúvidas, no seu coração, as vezes você põe a Bíblia, as pessoas, geralmente usam a Bíblia, debaixo do braço, vai para a igreja, põe a Bíblia, debaixo do braço, e vai para a igreja, as vezes, muitos se envergonham, da palavra de Deus, as vezes, se esconde, até a palavra de Deus, esconde, não façam isso, porque, e aquele também, que não falar de Cristo, tiver vergonha, eu tenho vergonha, de falar de Cristo, então Deus também, o Senhor Jesus Cristo, vai se envergonhar de você, são coisas sérias, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, servir a Deus, é o que precisamos fazer, é fácil, não, não é fácil, perseguições, vem, não vivemos uma vida, maravilhosa, como se fôssemos reis e rainhas, não, não é isso, entendeu, a vida com Cristo, é uma vida, de luta, perseverança, você está aqui, para você passar, por provas, por situações, como todos passamos, situações difíceis, nesse momento, as vezes, não temos nem emprego, não temos como pagar, o nosso aluguel, não temos como, comprar comidas, para a nossa casa, alimentação, dos nossos filhos, as vezes, passamos dificuldades, perdemos o emprego, não sabemos o que vamos fazer, o homem está para cortar a luz, o gás não vem, e tudo caro, o governo, joga tudo aí, nas costas, do povo brasileiro, não vou falar de um governo, não, é todos que entram, lembra do tempo, lá do, das costelas de frango, que a gente só comia, costela de frango, é o brasileiro come isso, hoje está pescoço, pé, ovo, a comida do brasileiro hoje, cadê as vitaminas, do alimentação, que o povo precisa, as crianças, eu passo assim, falo assim, mas meu coração dói, quando eu penso nas crianças, muitos pais de família, chorando, porque não tem como, dar um alimento decente, para as suas crianças, alimentação do mundo, hoje, é tudo industrializada, tudo açúcar, por isso que tem esses negócios, de diabetes aí, é, pressão alta, muitas doenças, através da alimentação, ruim, uma alimentação ruim, a gente come, é gostoso, mas é ruim, a alimentação, não nos ajuda, a nossa vida, em nada, então nós, meu amado irmão, precisamos mudar, o nosso estilo, o nosso jeito de ser, com alimentações, naturais, um médico, estava falando aí, que você come maçã, aí o outro falou, ah, mas a maçã, ele joga muito veneno, para ela ficar bonita, daquele jeito lá, sabe o que ele falou, ele falou, coma, mesmo assim coma, então, fazer o que? Nós estamos a mercê, meu amado irmão, da indústria química, a indústria farmacêutica, vocês acham que não tem, não tem cura da diabetes? Tem, tem sim, primeiro Deus, cura, Deus cura, tem todo o poder para curar, vocês acham que não tem cura da pressão alta? Tem sim, Deus cura, Deus tem todo o poder, para te restaurar, para te fazer um novo ser, ele tem todo o poder, para fazer o que ele quiser, ele faz o que ele quer, Deus é todo poderoso, quantas pessoas, Jesus Cristo curou, quando estava na terra, e ainda continua curando, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, para você, meu amado, que crê em seu coração, crê mesmo, sabe, com fé, até do tamanho de um grão de mostarda, você, pedindo a Deus com fé, Deus curará a sua vida, seu coração, doença não te atingirá, basta você querer, porque, o Senhor nosso Deus, ele rege tudo, ele que comanda o mundo, estamos com problema de Covid, estamos, vamos nos proteger, meu amado irmão, vamos nos proteger, primeiro com Deus, e depois obedecendo as leis, do Ministério da Saúde, OMS, e por aí vai indo, é máscara, vamos usar máscaras, eu uso máscara, a minha máscara, eu comprei uma de 10 mangos, 10 reais, boa, mas, eu vejo pessoas, que usando umas máscaras finas, que dá para ver, até os dentes, se não for aquela de plástico, pelo amor de Deus, se proteja, meu amado irmão, eu sei que está difícil, mas, põe duas então, eu põe duas máscaras, duas máscaras, agora essa que eu comprei, é boa, não precisa de duas, uma só está boa, mas, você precisa tomar cuidado, quantos irmãos, a gente vê, que está indo embora, quanta, a igreja, lá está cheia, meu amado irmão, pelo amor de Deus, vamos nos proteger, vamos, não fica cuidado, viu, hoje, hoje, nos nossos dias, você tem, eu tenho uma palavra para falar assim, geralmente as pessoas não gostam, que eu falo isso, entendeu, mas, não gostam, né, mas, o que acontece, tem pastores, que são pastores consagrados, por Deus, temos que respeitar, orar, a glorificar, eu assisto, tantos cultos, eu assisto, no Youtube, né, vou fazer o que, é onde me dá a condição, de assistir, assisto cultos, orações, palavra de Deus, faço campanha de orações, eu não, minha fé, não, para a glória de Deus, não foi abalada, aliás, o que eu não fazia, eu faço hoje, é buscar mais a Deus, orar, buscar ao Senhor, dar, falar da palavra de Deus, para você, te ajudar, eu preciso te ajudar, porque eu te amo, no amor de Jesus Cristo, eu estou longe, nem sei quem é você, mas eu estou preocupado, com você, porque eu preciso, que você, olhe para Cristo, olhe para aquele Deus, maravilhoso, que morreu na cruz, por mim, por você, entregou sua vida, para nos salvar, a cruz de Jesus Cristo, quando Jesus entregou, sua vida, ele entregou, tá, não pegaram ele, mataram, ele poderia aclamar, aos anjos, e exterminar, toda aquela população lá, aqueles guardas, romanos, que, com a sua espada, furaram, ao Jesus Cristo, ele podia exterminar, naquele momento, mas imagina, lembra, quando Pedro, cortou a orelha de Malco, o que Jesus fez, pegar, a orelha de Malco, colocar no lugar, e ficar curado, no mesmo instante, quem faz isso, gente, é só Deus, quem transforma, a água em vinho, só Deus, quem ressuscita mortos, só Deus, quem cura as enfermidades, os cegos, hoje os profetas, só curam dor de cabeça, e olha lá, por quê? Porque não tem obediência, a palavra de Deus, são pessoas que, como eu falei para você, eu não gosto, de falar de pastores, porque, o que que acontece, pastores sérios, sim, Deus consagrou, sim, mas tem pastores, aí picareta, eu mesmo estava vendo, a reportagem ontem, de um pastor lá, dizem que é, meu Deus do céu, quando falam assim, dizem que é pastor, não vá nessa conversa, pastor é um homem de Deus, é um homem consagrado, é um homem sério, é um homem que depende de Deus, na presença de Deus, estão em oração, pelas suas ovelhas, sim, pelas suas ovelhas, ele conhece cada uma, assim como Jesus Cristo, é o nosso bom pastor, é o verdadeiro pastor, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, é o pastor dos pastores, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, que comanda, a vida deles, mas aparece, qualquer um bandido aí, e dizem que é pastor, não façam isso, não acreditem, não dê crédito, falou que é pastor, não acredite, fez porcaria, fez coisas erradas, não é pastor, a mídia quer deturpar a religião, a mídia quer deturpar a igreja, não é pastor, em nome de Jesus, não é pastor, é um demônio do inferno, que está querendo sujar o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo, ninguém suja não, viu, o Evangelho de Cristo é santo, é poderoso, poder, sabe o que é poder? Vindo de Deus, é poder, assim como o trovão, que quando, o trovão vem, às vezes, deu um trovão aqui, porque eu fiquei até com medo, é poder de Deus, é coisa inexplicável, ninguém explica Deus, é milagre, você entenda, meu amado irmão, que nós não somos nada, nem um grão de areia, mediante a presença de Deus, em nossas vidas, Jesus nos ama, Deus poderoso, Ele nos ama, Ele nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas, como eu disse para você, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo não gosta, das coisas de Deus, o mundo não gosta, das pessoas que servem a Deus, mas, nós estamos firmes, nós somos filhos de Deus, obedecemos a palavra de Deus, falamos do Evangelho de Cristo, falamos que Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu sua vida, Deus enviou o seu único filho, o seu filho amado, do coração de Deus, Jesus Cristo, para vir ao mundo, porque boi, carneiro, pombo, não sei o que eles sacrificavam lá, já não servia mais, para salvar o homem, para salvar a humanidade, que estavam em pecado, e exterminados, destituídos, da glória de Deus, estávamos todos, todos destituídos, não iríamos viver mais no céu, estaríamos fora, da programação, estaríamos fora, de ressuscitar, estar com Deus, nós estávamos destituídos, que palavra, destituídos, lembre bem, da glória de Deus, da ressurreição, de estarmos com Deus, de vivermos com Ele, porque Ele nos criou para isso, para a glória dEle, para estarmos com Ele, no céu, e nós fomos todos, destituídos, mas Deus, com seu amor imenso, enviou, o seu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o nosso Salvador, para nos salvar, o que Jesus fez, naquele madeiro, Ele deu sua vida, por nós, Ele perdoou, os nossos pecados, Ele curou, as nossas enfermidades, no dia, que Jesus Cristo, morreu, e quando Jesus, ressuscitou, Ele disse, quando Ele, antes de morrer, Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem, o que fazem, e Ele ressuscitou, e a palavra de Deus, quando Ele, disse, Lázaro, vem para fora, que as pessoas, os judeus, aquele povo lá, ele era judeu também, Jesus, quando Ele foi lá, na tumba de Lázaro, e disse, Lázaro não está morto, Ele apenas dorme, mas a Marta e Maria, falou, Senhor, Ele está aí há três dias, porque tinha que esperar o prazo, senão, eles não consideravam milagres, tinha que esperar três dias, lá na, 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 na ressurreição, por isso, que Jesus Cristo, Ele não foi antes, quando queriam que Ele fosse, quando deram a notícia, de que Lázaro, estava enfermo, doente, para a morte, Jesus disse, não, Ele está enfermo, mas essa doença, não é para a morte, e o que aconteceu, Ele morreu, e Jesus, demorou três dias, para, ir até lá, no, no enterro de Lázaro, e ficaram, as irmãs, ficaram preocupadas, porque Jesus não vem, Marte e Maria, ficaram preocupados, porque o Senhor Jesus Cristo, não vem, mas o que aconteceu, o Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, muitos pastores, falam que é onipotente, onipresente, e, muitos, muitos aí, falam assim, entendeu, meu Deus do céu, eu, 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 vou falar de Deus, eu falo que Ele é onipotente, onipresente, e onisciente, onipotente, Ele tem todo o poder em suas mãos, onipresente, Ele está em todos os lugares, e onisciente, Ele tem todo o conhecimento, quando eu falo, é todo, é repleto, é 100%, é todo, as pessoas às vezes engolem palavras e dizem que Ele é onipresente e onipotente, e onisciente, tem que falar, meu amado irmão, tem que falar, pastor, o Senhor é estudado para isso, eu não, eu não sou estudado para essas coisas, sou iletrado até, no Evangelho eu nem abri a minha boca, mas Deus me capacitou, me deu a capacidade de poder falar para você, principalmente aqui no programa de rádio, que rádio eu tenho, posso falar que eu tenho conhecimento, eu tenho conhecimento de rádio, então eu estou no lugar certo, mas o Senhor pastor, quando for pregar, prega direito, pregue a palavra de Deus verdadeiramente, cuidado para não enganar as ovelhas, porque a ovelha, ela olha muito para o pastor, mas temos que olhar para o verdadeiro pastor, está pregando direitinho, glória a Deus, é sim, eu jamais entraria aqui para fazer um programa, se não for para exaltar o santo nome do Senhor, eu não faço, não, não, eu quero ajudar você, se não for para ajudar você, eu também não faço o programa, eu preciso pregar o Evangelho genuíno, o verdadeiro Evangelho de Cristo para você, eu não tenho muito conhecimento, não, mas o que eu pregar aqui já vai te ajudar, porque outros pastores ungidos, outros homens de Deus também vão pregar, você me escuta um pouquinho, escuta o pastor um pouco, e vai indo, vai para o culto, e você vai se encher da presença de Deus em sua vida, que é o importante, nós fazemos um pouquinho aqui, outro faz outro pouquinho ali, de pouquinho em pouquinho, você vai se enchendo da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, e você se considere uma pessoa salva por Jesus Cristo, porque tudo que Ele fez, porque Ele nos ama, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, é o verdadeiro amor, quem tem é Jesus Cristo, para todos nós, mas meu amado irmão, minha amada irmã, como eu estava falando para você, na palavra baseada em Jeremias 16, 4, 6 e 9, eu queria falar para vocês, mas o que eu queria dizer para vocês, que no momento você, você pegando a palavra de Deus, para conferir tudo o que eu falei, você vai na palavra de ontem, no canal da reflexão, mas pega mais o texto de Jeremias 16, 4, viu, Jeremias 16, 4, mas eu não gosto muito de, de ler esta palavra não, porque é uma palavra triste, né, foi uma palavra que Deus deu, para preparar o povo, para você se defender, mas como eu estava falando, geralmente as vezes, a gente pega aí, até os hinos evangélicos, né, eu quero só que você entenda, que Jesus Cristo, Ele é vida, Ele nos dá vida, Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá vida, e vida em abundância, Ele diz, o ladrão vence não, para matar, roubar e destruir, mas, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, meu amado irmão, minha amada irmã, é vida, Jesus Cristo, Ele disse, que nos dá, a vida em abundância, você acha que Deus, Ele está feliz, com tudo que está acontecendo, não, está ruim, o negócio está ruim, mas na hora de zombar, de Deus, zombaram, aconteceu no Brasil, mas a peste vem no mundo, então entenda, as vezes você pega um hino evangélico, o hino mesmo evangélico da harpa, para ouvir, e, aí você começa a ouvir o hino, meu Deus do céu, viu, pelo amor de Deus, viu, tem hinos que são, a bênção, são orações, são a maravilha, mas, eu não gosto, muitas vezes, de, não é por nada não, sabe, mas as vezes você pega o hino lá, e começa a falar de morte, começa a falar de morte, já basta, e hino evangélico da harpa, a harpa do Senhor Jesus Cristo, a harpa de Deus, os hinos que a gente canta na igreja, eu não gosto de cantar hino de morte, não, não gosto, porque Jesus, ele veio para dar vida, e vive em abundância, foi isso que ele nos diz, na sua palavra, em João 10, 10, mas as pessoas gostam, de fazer esses hinos aí, só falando de morte, que é isso, para com isso, meus homens, inclusive as músicas, hoje em dia, as músicas gospel, hoje, só fala de, as pessoas querem estar no trono de Deus, imagina, é o Deus do céu, viu, pelo amor de Deus, querem estar no trono de Deus, junto com Deus, pelo amor de Deus, vamos fazer uma, uma análise, antes de cantar esses hinos, viu, antes de cantar, tem um que fala, que não sabe o preço, que Jesus pagou, por os nossos pecados, eu sei o preço, qual foi, você sabe também, foi a preço de sangue, meu amado irmão, então fala na música, Jesus pagou, a preço de sangue, para nos dar a vida, a vida em abundância, ainda os que só falam de morte, eu não quero ouvir, não quero, entendeu, aí muitas pessoas, eu não quero nem falar desse assunto, porque, é um assunto que, muito pouco me interessa, porque, se meu Deus, é vida, foi Ele que me deu a vida, Ele é glorificado, na minha vida, a minha vida, é de Deus, tudo pertence a Deus, por que, que eu vou ficar falando, dessas coisas de morte, Deus me livre, está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos falar de vida, Deus é vida, um dia partiremos, sim, mas vamos estar na glória com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito Santo, então, por isso, que nós precisamos de Deus, da presença de Deus, nas nossas vidas, adorá-lo, glorificarmos, glorificarmos, estarmos, diante da presença, de Deus, para, estarmos, sempre com Ele, é a promessa, de Deus, que, vai nos dar, a vida eterna, se nós, obedecermos, aceitarmos, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da nossa vida, com o nosso coração, com a nossa boca, confessarmos, que Jesus Cristo, é o Senhor, da nossa vida, e, crermos, em nosso coração, Ele, está, pronto, e, apto, a nos salvar, o Senhor Jesus Cristo, Ele, está apto, está pronto, para nos salvar, nós temos, o livre-arbítrio, meu amado irmão, nós temos, que fazer, uma reflexão, na sua vida, faça uma reflexão, na sua vida, não é, conto de carochinha, como dizem, né, é a verdade, é a palavra, de Deus, você não está, vendo Deus, você não está, vendo Jesus Cristo, mas Ele está, aí, você não está, vendo o Espírito Santo, mas Ele está, junto com você, está te protegendo, pronto, apto a te dar, a vida eterna, escrever o seu nome, o livro da vida, mas você precisa, buscar a santidade, porque o profano, não se mistura, com a glória, com a, o santo, não se mistura, com o profano, você não pode, estar no mundo, fazendo as vontades, do mundo, e recebendo, bênçãos de Deus, na sua vida, não, você precisa, se santificar, ser de santo, assim como eu sou, diz o Senhor Jesus, sede meus imitadores, o apóstolo Paulo dizia, assim como eu sou, imitador de Cristo, hoje, o pastor fundo da igreja, tem o estilo dele, os pastores, que vão para aquela igreja, parece que é o mesmo, imita o pastor, mas o certo, é imitar a Jesus Cristo, fazer as coisas, que Jesus fez, Ele nos deu poder, para isso, Ele disse, você tem uma pessoa, enferma, na sua casa, ore, você mesmo, peça a Deus, dobre os seus joelhos, tenha fé, confie, ore pela pessoa, que o Senhor Jesus Cristo, vai entrar com providência, vai curar as enfermidades, daquela pessoa, está em suas mãos, está em suas mãos, muitas coisas, estão em suas mãos, às vezes, você passa ao largo, não percebe, mas é isso, está em suas mãos, a cura, até de um parente seu, você tem que ser, fiel a Deus, tem que buscar, obedecer a palavra, e saber que Deus está com você, é uma palavra de incentivo, como eu falei, eu falo um pouco, o pastor, outro pastor, outro culto, que você for assistir, vai ser, outra palavra, para te encher de graça, te encher de poder, pense, lembre-se, que Jesus Cristo, Ele te deu poder, para você, se você for obedido, as suas leis, as suas palavras, estar em vigilância, estar em oração, com o coração quebrantado, ser fiel, verdadeiro, é isso, que nós precisamos hoje, estarmos, verdadeiros, fiéis, obedientes a Deus, a palavra de Deus, e crermos, que temos, o único Senhor, e o único Salvador, na nossa vida, que é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, e temos, a presença, do Espírito Santo, nas nossas vidas, e o Senhor, está nos abençoando, todo dia, enfermidades, vão embora, em nome de Jesus, situação difícil, vão embora, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo o que está acontecendo, na sua vida, Deus tem todo o poder, para te ajudar, para resolver, esses problemas, basta você, buscar a Deus, entenda, meu amado irmão, é só Deus, que pode, nesse momento, estar conosco, nos ajudando, curando, as nossas enfermidades, nos dando condições, a nossa condição financeira, que está terrível, está ruim demais, mas Deus tem todo o poder, de restaurá-la, o Senhor, nosso Deus, tem o poder, de restaurar, a nossa situação financeira, que é o que nós estamos, passando mais problemas hoje, na nossa situação financeira, precisamos dar prosseguimento, a nossa vida, é um dia de palavra, você precisa, acreditar, você precisa, confiar, você precisa, entregar, tudo, nas mãos do Senhor, entrega, nas mãos de Deus, entrega, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo, trabalhar na sua vida, você terá, dias melhores, isso eu te garanto, porque, nosso Deus, poderoso, são dias fáceis, eu não estou falando, que vai ser fácil, mas você vai sentir, a vitória, e o poder de Deus, na sua vida, e nas suas mãos, está bom, eu estou acabando, já estamos acabando, com o nosso programa, só quero pedir a Deus, que abençoe sua vida, sua casa, abençoe sua família, você acredita, nas palavras, que eu falei para você, e enche-se, da presença de Deus, na sua vida, é o ano da vigilância, vamos vigiar, vamos orar, vamos estar, na presença de Deus, para que Deus possa, com certeza, continuar, nos abençoando, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Ele nos dá tudo, vamos agradecer, por tudo, que Deus fez por nós, neste momento, estamos acabando, o programa, eu quero agradecer, demais a você, por ter ficado, aqui comigo, mas eu quero, te pedir um favor, está bom, inscreva no nosso canal, nos ajude, se você ficou comigo, até agora, inscreva-se no canal, clica no sininho, nos ajude, a crescermos, o canal, está bom, para que Deus possa abençoar, não só você, mas outras pessoas também, que escutam o nosso programa, precisando da sua inscrição, inscreva-se, está, aí, com certeza, o YouTube vai também nos ajudar, está bom, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, irmão Lanterlins, aqui, junto com você, está bom, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, até o próximo programa, tchau, tchau, e a paz do Senhor, para todos que ficaram comigo, até agora, está bom, mais um pedido, tem dois vídeos, está aparecendo aí, está vendo, escolhe um desses aí, assista, se você tiver um tempinho, está bom, que Deus abençoe você, a paz do Senhor para todos, e tchau, tchau, que Deus abençoe, paz do Senhor, Vida de amor, Vida de amor, Vida de amor, Amém.